Olá pessoal, no vídeo anterior nós vimos a teoria de números reais e no vídeo de hoje vamos ver algumas questões de prova. Vamos lá então, começando com essa questão aqui da banca IBFC. Dentre as alternativas, a única incorreta, então o exercício pede a alternativa incorreta, é letra A raiz cúbica de 20 é representada na reta numérica entre os números inteiros 2 e 3. Então, vamos lá. A questão está me dizendo que se eu tirar a raiz cúbica de 20, ela estará entre os números 2 e 3. Só que tirar a raiz cúbica é algo meio complicado, vai demorar muito tempo para tirar a raiz cúbica. Então, eu só preciso saber se esses números estão mesmo nessa sequência, o 2 menor que a raiz cúbica de 20, menor que 3. Só preciso saber se eles estão nessa ordem ou não. Não preciso saber exatamente quanto vale a raiz cúbica de 20. Então, uma dica é o seguinte, eu vou elevar todo mundo ao cubo. Com isso, cada número individualmente será alterado, mas a ordem entre eles não se modificará. Ou seja, o menorzinho continuará sendo o menor de todos. O grandão continuará sendo o maior de todos. E o intermediário continuará sendo a disposição intermediária. Vamos lá, então. Elevando todo mundo ao cubo. 2, quando eu elevar ao cubo, eu obterei 8. Raiz cúbica de 20 elevado ao cubo dará 20 e 3 ao cubo dará 27. Observem que essa ordem aqui em azul está perfeita, ela está correta. Portanto, a ordem que lhe deu origem, que é essa parte em vermelho, também estará perfeita. Portanto, essa linha aqui em vermelho está correta, está certa. O item 1, alternativa A, está certa. Letra B. A dízima não periódica. 3,23456789 vai embora. Então, essa dízima não periódica, ou seja, é uma dízima, então são infinitos números após a vírgula, infinitos dígitos. E ela não é periódica, ela não tem um padrão de repetição. A alternativa diz que ela é um número irracional. Perfeito. Se ela fosse racional, para ser racional, vamos relembrar? Para ser racional, a gente tem que ter duas coisas. Ou uma quantidade limitada de dígitos após a vírgula, pode inclusive ser quantidade zero, não haver dígitos após a vírgula. Ou uma quantidade infinita, mas com padrão periódico. É o que a gente chama de dízima periódica. Então, para ser racional, é isso aqui, é um desses dois casos. E quando não é nenhum desses dois casos? Quando não é nenhum desses dois casos, é porque estamos diante de um número irracional, que é uma quantidade infinita de dígitos após a vírgula, sem padrão periódico. É exatamente o caso da alternativa B. Então, é mesmo um número irracional. Perfeito. Correto. Letra C. A soma entre dois números irracionais é sempre um número irracional. Aqui não, aqui está falso. A gente viu que quando é irracional com irracional, depende dos números envolvidos e de qual a operação entre eles. Então, por exemplo, se eu... É uma adição, a soma, isso, a adição. Então, se eu somar, por exemplo, raiz de dois mais raiz de três, perfeito. É irracional com irracional, dando irracional. Então, na linha em azul, perfeito. Mas um outro exemplo aqui embaixo. Raiz de dois mais três é um número irracional. Mais raiz de dois... Opa, perdão. Mais três menos raiz de dois. Outro irracional. Quando eu fizer a soma, o radical corta com o radical e essa soma dá seis. Então, na linha de baixo, eu tenho um exemplo de irracional com irracional, dando racional. Então, a letra C está errada. A questão pediu alternativa errada. Nossa resposta é a letra C. Na letra D, temos uma potência. Então, temos um treco em amarelo elevado a zero. Ora, qualquer coisa elevado a zero dá um. A única exceção é o próprio zero. O próprio zero elevado a zero é indeterminado. Mas só essa é a única exceção. E aqui eu tenho outro treco em verde, também elevado a zero. Ora, qualquer coisa elevada a zero também vai dar um. Então, no fim, eu tenho um igual a um. Realmente é igual mesmo. A letra D também está correta. Então, nossa resposta é mesmo letra C. Próxima questão da NCU-FPR. A respeito dos conjuntos numéricos, considere as seguintes alternativas. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Vamos relembrar a ordem? O conjunto dos números inteiros, olha aqui, inteiro, está contido nos racionais? Sim, está contido nos racionais. Então, o item 1 está perfeito, excelente. Item 2. O conjunto A igual a menos 1, 1, 0, 1, 2 é subconjunto dos naturais? Ou seja, todos esses elementos aí são naturais? Não. Não são. Por quê? Por causa do elemento menos 1. Esse elemento aqui não é natural. Esse elemento aqui é inteiro, mas natural ele não é. Então, por causa do menos 1, o item 2 está errado. Item 3. Há números que não são racionais nem... Desculpa, vamos ler de novo, de novo. Lendo de novo. Há números reais que não são racionais nem... Nem irracionais. Falso. A gente viu na aula de números reais que para formar os reais eu pego os racionais junto com os irracionais. Eu junto esses dois grupos. Não há um terceiro grupo. Para formar o real, não há terceiro grupo. Os números reais são sempre ou racionais ou irracionais. Não tem terceira opção. Então, vou escrever aqui embaixo para deixar mais claro ainda. Os reais são a união dos racionais com irracionais. Qualquer número real tem que estar em um desses dois blocos. Ou aqui, ou aqui. Não há outra opção. Então, o item está errado. O item falou que haveria uma outra opção. Que haveria algum real que não é nem Q nem I. Isso não existe. Então, isso aqui está errado. Só o item 1 está correto. Resposta, letra A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Próxima questão da banca Quadrics. Considerando N como o conjunto dos números naturais. Q como o conjunto dos racionais. R como o conjunto dos reais. A como o conjunto dos números pares. O, 2, 4, 6, 8. B como o conjunto das frações com o numerador 1. 1, meio, 1, terço, 1, quarto, 1, quinto. E vai embora. Julgue o item. A união de A com B com N com Q resulta exatamente no conjunto dos reais. Será que é exatamente? Não. Exatamente com certeza não é. Você está sentindo falta de alguém? No mínimo, estão faltando os irracionais. Olha só. Os irracionais do tipo raiz de 2. Então, vamos pegar todos os conjuntos listados. Foi listado o conjunto dos naturais. Então, aqui, natural. Quem que entra nos naturais? Nos naturais entra 0, 1, 2 e vai embora. Estamos computando também os racionais. Então, o racional já corta fora o natural, porque o natural já está dentro do racional. Então, está aqui os racionais. Ótimo. Quem mais? Os números pares. Nem preciso escrever, porque já está aqui dentro de quê? Já está lá dentro. Quem mais? Os números fracionários com o numerador 1. Também não preciso me preocupar com eles, porque já está lá dentro. Então, resumo da história. Se eu juntar todos os conjuntos dados aí nesse enunciado, eu tenho o conjunto dos racionais. O quê? Todo mundo que foi listado aí é racional. Todo. Vamos de novo? Número natural é racional. Os racionais são racionais. A, aqui todo mundo é racional. É mais do que racional, é inteiro. Mais do que inteiro, é natural. E B, todo mundo que está aqui dentro é racional. Então, quando eu juntar A, B com N com Q, resulta exatamente no conjunto R? Não, está faltando os números irracionais. Como raiz de 2, raiz de 3, etc. Então, o item está errado, porque faltaram os números irracionais. Próxima questão do Instituto Excelência. Eu tive que adaptar a questão, porque ela tinha um erro no enunciado original. Tem várias relações aí e pede a relação que é falsa. Primeira relação fala que os naturais estão contidos nos inteiros. Verdade. O natural está dentro, contido nos inteiros. Perfeito. Então, o item 1 está correto. O item 2 fala que os inteiros estão contidos nos racionais. Perfeito também. Vamos lá para o diagrama. Olhe os inteiros aqui dentro do racional. Então, realmente está contido mesmo. O item 3 diz que não há intersecção entre racionais e irracionais, que é uma intersecção vazia. Perfeito também. Olha como esses conjuntos não se tocam. O conjunto dos racionais está aqui, pintadinho de verde. É esse conjunto aqui, de verde. Olha como ele não toca no conjunto preto dos irracionais. Conjunto verde não toca no preto. Racional não toca no irracional. Um não tem comunicação com o outro. A própria palavra, conjunto dos irracionais, significa que não são racionais. I. I é não. Então, eles não têm elemento em comum. Realmente, é um conjunto vazio. A intersecção entre eles é vazia. Item 4. Existem elementos que estão nos reais e não estão na união de Q com I. Falso. Para formar os reais, eu pego justamente a união de Q com I. Não há um outro conjunto, uma terceira opção. Não há. É só esses dois, Q com I. Então, o item 4 está errado. Este é o item falso. VUNESP, no trecho da reta numérica da figura, estão representados os números reais 0, A, B e 1. É correto afirmar que? Tem várias opções. Você pode escolher. Você pode resolver algebricamente. Ou você pode jogar valores e testar. Na letra A, eu vou fazer algebricamente. Então, por exemplo. A sobre B é menor do que A. Eu vou passar esse B multiplicando. Então, eu vou ficar com A menor do que AB. Certo? Por que eu posso passar esse B multiplicando? E sem inverter a desigualdade. Porque eu tenho a garantia de que tanto A quanto B são números positivos. São números positivos. Então, beleza. Eu obtive que A é menor do que AB. Agora, eu vou passar o A dividindo. Então, eu vou ficar com A sobre A menor do que B. E A sobre A dá 1. Então, isso aqui. A sobre A dá 1. Então, eu vou ficar com 1 menor do que B. Esse foi o resultado que eu cheguei. Mas esse resultado é absurdo. Na verdade, é o contrário. É B quem é menor do que 1 e não 1 menor do que B. Então, se eu cheguei em um resultado absurdo, é porque a alternativa A está errada. Então, essa primeira solução aqui foi uma solução algébrica. Tem aluno que tem dificuldade com isso? Sem problema. Vitor, achei muito difícil. Não gostei. Tá bom. Sem problema. Vamos chutar valores. Eu vou chutar A valendo 0,4. E vou chutar B valendo 0,8. Por que eu chutei esses valores? Porque eu tenho muito A sobre B e B sobre A. Então, vai dar uma conta fácil de fazer. Quando for A sobre B, vai dar... Quanto é 0,4 dividido por 0,8? É meio. Um número é metade do outro. E quanto é B dividido por A? É 2. Por quê? Porque o número é o dobro do outro. Então, eu peguei esses dois números para facilitar as contas. Agora, um cuidado que você tem que ter é o seguinte. Quando a gente joga valores, isso serve para mostrar que uma alternativa está errada. Por quê? Então, por exemplo, na letra A, para a letra A ser correta, ela tem que ser correta sempre. Para quaisquer A e B nessa situação aqui. A entre 0 e 1, B entre 0 e 1, com A maior do que B. É esse cenário aqui dado na alternativa. Então, para a letra A ser correta, ela tem que ser correta sempre. Para quaisquer A e B nessa condição. Pode ser que exista um par específico de A e B que torne a letra A verdadeira. Um caso específico. Isso é suficiente para ela ser o gabarito? Não, ela vai ser o gabarito se ela for correta sempre. Então, pode ser que os números que eu chutei, eu dei o azar. Eu dei o azar de chutar justo o número específico que bate com a letra A. Entendeu? Então, quando a gente joga valores, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, eu vou jogar esses valores e vou analisar a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Se esses valores que eu chutei me servirem para descartar a alternativa, ótimo. Para descartar, eu descarto com certeza. Então, o descarte é com certeza. O descarte me dá certeza. Aquela alternativa é errada mesmo. Mas se o valor numérico por mim chutado disser que a alternativa é correta, ainda não posso ter certeza. Então, sempre que você chutar valores, tome cuidado com isso. Chutou valores? Beleza. Teste a letra A, a letra B, a letra C. Ah, a letra C deu certo. Não marque a letra C. Continue testando letra D e letra E. Se a letra C foi a única certa, ótimo. Aí o gabarito é a letra C. Mas, vamos dar um outro exemplo. Você chutou a letra A, deu errado. Letra B, deu errado. Letra C, opa, a letra C deu certo. Letra D, deu errado. Letra E, opa, a letra E deu certo também. Então, pode ser que você chegue num caso de duas alternativas certas. O que você tem que fazer? Chute outra combinação. Chute outro caso. Até você conseguir descartar uma das duas. Tudo bem? Então, a mensagem é essa. Em outras palavras, o descarte é sempre certeza. Se você conseguiu descartar uma alternativa, é porque ela é errada com certeza. Mas, se você achou que a alternativa é correta, ainda não dá para ter certeza. Você tem que terminar de analisar as demais alternativas. Bom, vamos fazer isso, então. Vamos testar as alternativas. Na letra A, no nosso teste, a gente vai ficar com A sobre B, nós vimos que vale meio. E A vale quatro. Meio menor que quatro? Está errado isso aqui. Então, eu descarto com certeza. Na letra B, A sobre B, nós vimos que vale meio. B sobre A, nós vimos que vale dois. Isso aqui está sendo afirmado que é menor do que um. Bom, meio mais dois dá dois e meio. Dois e meio menor do que um? Absurdo! Então, isso aqui está errado também. Na letra C, A sobre B, nós vimos que vale meio. B sobre A, nós vimos que vale dois. Alternativa diz que isso aqui vale zero. Mas, 0,5 menos 2 dá menos um e meio. E a alternativa diz que isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero? Não! Absurdo! Então, eu descarto a letra C com certeza. Na letra D, B sobre A, nós vimos que vale dois. Então, dois menor que um. Opa! Dois menor que um é outro absurdo. Na letra E, temos um sobre A. Um sobre A é um sobre 0,4, que está sendo afirmado que é maior do que um sobre 0,8. Você não precisa nem fazer essa conta. O numerador é o mesmo nos dois casos, 1 com 1. O denominador muda. O denominador, numa hora, foi 0,4, na outra hora foi 0,8. Ora, o maior denominador está aqui. Quanto maior o denominador, menor o resultado. Então, de fato, essa desigualdade bate. De fato, essa desigualdade bate. Alternativa E está correta. Mas, se você quiser fazer a conta, vamos lá. 1 dividido por 0,4. Posso multiplicar numerador e denominador por 10. Então, isso aqui será 10 sobre 4. E 10 sobre 4 é 2,5. No outro caso, 1 sobre 0,8, como eu estou dobrando o denominador, o resultado cai pela metade. Então, metade de 2,5 é 1,25. Então, vamos voltar aqui. Isso aqui é 2,5 maior que 1,25. Perfeito. E é mesmo, é maior mesmo. Então, alternativa. Isso aqui está certo, né? Realmente, 2,5 é maior do que 1,25. Então, de novo, a letra E está correta. Bom, essa foi a última questão. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!